Posso chamar o conjunto dos itens de 32 a 46, exceto o item 34, que já foi deliberado, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional nº 18. Informo que a decisão que o inteiro deu do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última quarta-feira, dia 3 de junho. Bem, primeiro, indago os diretores e demais interessantes que tenham interesse de destaque de algum item do bloco. Não havendo, submeto à votação o bloco compreendido dos itens 32 a 46, exceto o 34, que já foi deliberado. Eu voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação de todos os itens do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. E sendo esses os últimos itens da pauta, eu declaro encerrada essa vigésima reunião pública-ordinada da diretoria. Boa tarde a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos.